Música 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 Oi pessoal, boa tarde. Estamos indo agora para Terezina. Estou indo agora para o aeroporto. Eu acho que umas 3h20 eu estou chegando no aeroporto de lá de Terezina. Estou muito ansiosa para conhecer o povo de Terezina. Primeira vez a gente em Terezina. Música 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 Oh, obrigado. Eu estou sem dormida desde ontem. E eu, o que a gente tem que divertir? É compromisso, não é? Não, eu sei. Mas se eu tiver um ataque cardíaca e cair no chão. Hoje tu vai ter o tempo pra dormir, você vai dar duas entrevistas, depois você passar o dia dormindo, amanhã a gente vai acordar às oito. Quem vai acordar às oito? Não, sete e meia a gente vai acordar, oito horas tem que ir na TV. Quem vai acordar às oito? Eu lhe acordo. Vou lá no seu portal bater. Tu tem quantas entrevistas amanhã? Quinze. Quinze? Aham. Tu tá de brincadeira comigo, Renata? É sério, não é atuação, é sério. Quinze. Quinze entrevistas, se prepara, viu? Se prepara, se prepara. Vou lá chegar ao local e tal. Porém provavelmente está sendo montado o show de outro artista que vai cantar amanhã. Eu vou lá chegar ao local e tal. Sua alegria é contagiante, desejo muitas bênçãos sobre você. Para dinar de sua fã, Natália. Olha, gente, que bonitinho, que danada, Natália. Ô, acertou nos peitos, ó, tá vendo, ó? Os peitão, ó. Acertou. Lógico, meu amor. Não vai dormir, não vai dormir a minha sala amanhã. Nem amanhã, mas é minha hoje. Vai, esporar o campo. Ah, é, cadê o dia de todo mundo? Ai, meu Deus. É, cadê o dia de todo mundo? É, cadê o dia de todo mundo? É, cadê o dia de todo mundo? Agora a gente tem uma paradinha para vir aqui nesse ponto turístico de Teresina, que é a ponte estalhada. Porque ela é muito linda e ela fica sempre iluminada com temas do momento. Olha só, gente. Tô mudando de pouco. Muito linda. E eu vi que tu fala inglês também, né? Um pouquinho, um pouquinho, né? Eu vou tentar pegar algumas coisas com o Tavinho, porque a gente vai ver se consegue fazer alguma coisa com aquela moça lá que vem do exterior. Eu posso dizer o nome, né? Ela vai, é, mãe é o YouTube que nós vezes é China. É, ela fica muito. Do Brasil. Aqui é o Paz Espera. A gente vai saber nos Pazes 12. É, o Pazes 12. A gente vai ver se eu, Pazes 12. Até que enfim apareceu a pessoa pra dizer. O que é que eu tenho que ir com ele? Foi bom. Já vai ficar um outro. Ah, vai ficar um outro. É, eu vou ficar um outro. É, eu vou ficar um outro. A mulher disse que não podia ir para o meu show porque era evangélica. Eu disse a ela, minha senhora, mas a história, a minha história contando como eu era antes de eu ficar famosa. Ela, mas eu não posso ir porque eu sou evangélica. Será que ela pensou que eu era puta? Mas você não está capaz de cabarão, não é? Lógico que não! Música 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 Música